Eu queria voltar um pouquinho para a reforma tributária, só para entender, para a gente aprofundar um pouquinho mais, porque é uma situação complexa. Parece que o princípio está correto no sentido de corrigir a tabela do imposto de renda, que de fato está defasada, então tem muita gente pagando imposto, que não deveria pagar imposto. Você vai corrigir uma parte disso, porque vai aumentar de R$ 1.900 para R$ 2.500, mas a correção correta seria, acho que R$ 4.500, mais de R$ 4.000. E, por outro lado, você vai taxar lucros e dividendos, também uma escrescência, só no Brasil você não tem essa taxação dos super ricos, ou então das pessoas no topo da pirâmide da sociedade. Mas, por outro lado, parece que essas alíquotas estão descalibradas, é isso? Quer dizer, você está reduzindo pouco o imposto de renda sobre a pessoa jurídica, sobre as empresas, que é o que deveria ser mais reduzido, e, por outro lado, você está taxando excessivamente os lucros e dividendos, é esse o descontentamento do mercado financeiro, só para entender um pouco melhor. É isso, Amanda. É exatamente isso. Quer dizer, hoje você já paga muito imposto de renda na empresa, aí você distribui o lucro, atenção, um lucro que já pagou imposto. A hora que você distribui esse lucro para o acionista, a proposta do governo agora é tributar de novo. Então, você pagaria imposto duas vezes, um na empresa, o outro no lucro que foi distribuído. Você pode tributar esse dividendo, esse lucro? Pode, desde que você reduza aquele imposto que foi tributado na empresa. Essa é a lógica. Em relação à tabela de imposto de renda da pessoa física, você tem razão, Amanda. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, nunca tivemos um reajuste justo da tabela de imposto de renda. Ou seja, a inflação sempre foi maior, o que significa que hoje muito mais pessoas pagam imposto do que precisariam pagar se houvesse, de fato, um reajuste anual e justo da tabela do imposto de renda seguindo a inflação. Deberia ser uma correção automática, então. Deberia ser automática. Mas por que os governos nunca reajustaram? Porque precisam de arrecadação. Lógico. É o que o Pedro acabou de comentar. O ideal seria o quê? Então, vamos atacar as despesas. Mas sabe como é que é? Ninguém gosta de atacar despesas. Então, é mais fácil atacar o quê? Arrecadação. Então, você tributa mais as pessoas simplesmente sem reajustar a tabela de imposto de renda. O que eu acho que está faltando nessa reforma também é uma ousadia de colocar uma alíquota maior para pegar renda mais alta. Na tabela de imposto de renda, acima dos 27,5%. Acima dos 27,5%, 30%, 35%. Esse assunto, por enquanto, até agora ninguém falou nada. A gente perde muito tempo tentando debater tributação de herança e ninguém fala em tributar a renda de hoje, a renda dos mais ricos. Então, assim, tem muita coisa. Agora, o ponto central, Amanda, é a calibragem das alíquotas. Eu acho que a questão não é não queremos tributar dividendos. Até queremos, mas quanto? Será que 20% é o mais justo? 15%, 10%. E quanto isso deveria aliviar o imposto de renda que a pessoa jurídica, ou seja, as empresas, já pagam hoje? Acho que é uma questão de conta, literalmente, conta matemática. Senhor, o Pedro vai comentar? O que o Pedro quer comentar? Porque tem a questão da reforma tributária dos combustíveis. Pedem um ICMS único no Brasil todo. Tem essa questão também ligada aos combustíveis. É, eu acho que o que o Luiz colocou, acho que é um pouco também mais complexo. Eu acho que a insatisfação é que você tem uma reforma que não é uma reforma. Então, eu concordo que tributar dividendo, em vários países do mundo se tributam dividendos, se tributam herança e por aí vai. Mas vamos pegar os Estados Unidos de exemplo. Os Estados Unidos tem uma tributação de herança de dividendos altíssima. porém, não tributa consumo. Então, um carro lá custa metade do preço que aqui. Uma garfa de vinho na França é mais cara que nos Estados Unidos. Então, o problema é que no Brasil a gente quer tributar tudo. A gente quer tributar o consumo, o dividendo, a renda. Então, aí, quando você tem essa situação, você tem situações esdrúxas. Por exemplo, essa reforma tributária que foi encaminhada, empreendedores, por exemplo, vão ter 49% de receita tributada, o que é com fisco. Então, essa calibragem dessa reforma é que precisa ser feita.